Hoje vou fazer bolachas húngaras. Para fazer estas bolachas vou usar 160 gramas de farinha de trigo tipo 55, 70 gramas de farinha maisena, 70 gramas de açúcar em pó, envolve as farinhas com açúcar. Normalmente estas bolachas não levam, mas eu vou adicionar umas raspas de limão. 5 gemas de ovo cozido, que vou desfazer com um passador porque é mais fácil. E 125 gramas de manteiga com sal. Agora é só envolver tudo até formar uma massa. Depois de amassar bem até ficar com uma massa lisa, colocam dentro de um saco e deixam descansar no frigorífico durante 20 minutos. A massa está num ponto, vou esticar um pouco de farinha só na bancada. Depois de cortar tudo, retiro o excesso e coloco num tabuleiro forrado com papel vegetal. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 8 minutos. E aqui estão as bolachas, vou colocar em cima de grelhas para arrefecer. Para terminar as bolachas, vou preparar o chocolate. Vou usar mais ou menos uma colher de sopa de óleo de coco, 200 gramas de chocolate para a culinária. Bati o chocolate com um martelo para ser mais fácil. Vou derreter no microondas. Depois, com o chocolate bem derretido, é só passar as bolachas no chocolate até meio, deixar escorrer e colocar num tabuleiro. Agora é só deixar o chocolate arrefecer e está pronto. Espero que tenham gostado. Boptit! Música Música Música